E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, estou aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês no PC. Bora conseguir o carro da roleta lá no cassino, do pódio do cassino, no GTA Online de primeira? Bora lá então pessoal, exatamente. Lembrando que esse método funciona para todas as plataformas, ok pessoal? Estou jogando aqui mais uma vez no PC, comecei essa conta há poucos dias. Na verdade eu voltei a jogar no PC no dia de ontem, no dia 6, hoje é dia 7 de maio de 2021, quando estou aqui editando esse vídeo para vocês, beleza? Quero aproveitar e falar também de outros assuntos rapidinho. Primeiro, tem vídeo mostrando a mão. Então não pule esse vídeo aqui que eu vou trazer mais vídeos para vocês, mas tem vídeo mostrando a mão. Eu vou deixar no comentário fixo, caso você fique com dúvida do método, para ver também o método mostrando a mão. Outra coisa pessoal, novidades da semana, né? Ontem chegou novidades na semana no GT Online. Se você não sabe o que veio ainda, tem vídeo no canal, mas eu vou deixar na sequência desse vídeo aqui, um vídeo resumo com tudo que veio na semana para você não perder nada, fechou? Então vamos lá. Já vai dando aquele like, compartilha com seus amigos esse vídeo. Se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva aí. Lembrando que meus contatos e redes sociais estão na descrição desse vídeo. Entra no nosso Discord, link na descrição, ele está simplesmente demais. O nosso Discord é para todas as plataformas. Pessoal, eu estou aqui numa sala pública, mas eu recomendo para vocês fazerem esse método numa sala apenas por convite. Se não for dar certo na hora que você gira a roleta, o que você vai fazer? Você rapidamente fecha o jogo ou desconecta a internet. O método é bem simples. Eu vou entrar na roleta e quando aparecer no canto superior esquerdo para girar a roleta, simplesmente você coloca o analógico esquerdo para baixo. No meu caso, que estou usando o controle do Xbox Series S, né? Aqui conectado no PC, eu coloco o analógico esquerdo para baixo e solto. Vamos lá. Seta para a direita e X para iniciar. Quando aparecer e girar a roleta no canto superior esquerdo, é só fazer a contagem. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, girar. No girar a, é o momento que eu coloco o analógico esquerdo para baixo. Aí vai parar em cima. Por isso que eu digo, glitch, é tudo fácil, fácil, funcionando. Aproveite. Aproveite o quê? Já peço para vocês aquele like, pessoal. O carro já foi direto para a minha garagem, porque eu tenho apenas uma garagem. E, caso você tenha várias garagens, né? E esteja tudo cheio, vai aparecer para você uma opção para você escolher uma garagem. Você tem um minuto. 59 segundos para ser mais exato, para conseguir colocar o carro na sua garagem, ou ele vai sumir. No meu caso, repito, como eu já tinha uma garagem com vaga vazia, com uma vaga pelo menos, né? O carro já foi direto para lá. Então, eu vou lá fora, vou devolver o veículo que eu acabei de entrar. Vocês viram o horário no celular, né? Para vocês verem que eu girei de primeira mesmo, o horário que eu entrei, o horário que eu vou sair. Vou ligar para o mecânico e vou chamar esse carro aqui. Olha que demais, pessoal. Muito top, né? Não sabe como fazer? Repito, o método... Ah, mas vão falar, poxa, mas está usando o controle. E no PC? Pessoal, no PC, para girar a roleta e colocar para baixo, o pessoal do PC é muito mais experiente que eu. Eu sou novato no PC. Mas é só girar a roleta. Não faz mal se você vai usar uma tecla para girar a roleta ou se você vai colocar o L3 para baixo nos consoles. O procedimento é o mesmo. Basta você contar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, girar. Essa contagem que eu bolei, ela dá aproximadamente 4 segundos. Falando 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Sem interromper. Vocês viram que eu acelerei agora a contagem, né? Você vai manter o mesmo ritmo. O segredo é você descobrir o ritmo dos 4 segundos. Faz o seguinte, coloca o vídeo para rodar na hora que você for girar a roleta. Eu faço a contagem para vocês. É só você ligar o vídeo aí e aí você gira no mesmo tempo. Fechou? Caso você veja que não vai acertar, aí você tem que fechar o jogo rapidamente. Volta para a sala. Vai para uma sala de convite, porque na sala de convite vai aparecer sempre a roleta na mesma posição. Eu estava numa sala pública, mas eu fui o primeiro a girar a roleta. Então, tudo bem. Ela estava naquela posição. Mas eu recomendo para você. Depois que você fechar o jogo, entra em uma sala de convite que a roleta vai estar na mesma posição. Beleza? E o que veio na semana? Eu vou deixar na sequência agora o vídeo resumo de tudo o que veio na semana para você não perder nada. O que veio na atualização do GTA V Online. Beleza, pessoal? Então, bora continuar assistindo agora um vídeo resumo de tudo o que veio na semana. Para o pessoal que tem a conta associada no Prime, lá no Social Club, tem 200 mil de dinheiro esta semana e tem ainda o Sonar gratuito. Além disso, são três veículos com descontos. 35% de desconto no bot armado. 70% de desconto no JB700. 70% de desconto no Boxeville. Já para todo mundo agora, a atualização é essa aqui. Veículo do cassino. É o Jeepinho, lá de Caio Périco, o Icle. 40% de desconto para comprar ou reformar o Centro de Operações Móvel. 40% de desconto em todos os veículos que eu vou mostrar para vocês. O Stockade. O Night Shark. 40% de desconto. E ainda 40% de desconto para comprar o Tampa Armado. Localização do desafio contra o relógio do RC Bandito esta semana está em Fuelbox Rio. Localização do desafio contra o relógio para todos os veículos está em Viniud Rios. A corrida premium desta semana, que é a corrida se você ganhar, leva 100 mil, é Caminhos Cruzados. Essa é a camiseta que você ganha entrando no jogo durante esta semana até o dia 11 de maio. Triplo dinheiro, triple RP para você jogar o modo adversário, vai ou racha, continua. Duplo dinheiro, duplo RP nos serviços, nas missões do Centro de Operações Móvel. Aliás, o Bunker ainda tem 50% de desconto para você acelerar as pesquisas. As pesquisas estão com triplo de velocidade e 50% de desconto para você comprar os estoques do Bunker. 50% de desconto para você transformar armas em armas MK2. E aí, pessoal, foram essas as atualizações da Semana Bônus no GTA Online, que vai do dia 6 de maio até o dia 11 de maio. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Mais uma coisa, Rockstar vai dar 100 mil para todo mundo que fizer pelo menos um serviço do Com esta semana. Só que o 100 mil chega semana que vem. E vai dar essa estampa que vocês estão vendo aí para todos os jogadores que chegarem no nível 100 ou já forem do nível 100 para cima. Beleza? Agora sim, pessoal. Like no vídeo, hein? like no vídeo. Tchau, tchau.